Salve, salve minha tropinha! E aí, suave na nave ou não? Hoje eu tô suave, mano, pra quem não me conhece, eu sou o Eze, mano, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, apasseada. Isso mesmo, tropinha, estamos aqui começando uma nova minissérie aqui no canal, isso mesmo, Matador de Aluguel aí, ou como você pode dizer aí, Hitman. Isso mesmo, por que uma minissérie? Essa série vai continuar só se você gostar e interagir com nós aqui, por quê? Cada episódio que tiver, tropa, a gente vai seguir os comentários, isso mesmo, mano. Como que vai funcionar essa série aqui no canal, tropa? Tivemos aí um contato, pegamos um contato aí com o Michael, tá ligado? De um cara que passa aí algumas missões aí pra gente levantar uma grana, tá ligado? Pra gente aí levar nossa vida aqui no GTA V original. Por quê, mano? Como vocês podem ver aí, o Franklin não tem uma vida muito financeira, muito boa, tá ligado? Então aí tá precisando fazer uns trampinhos a mais e vocês vão nos ajudar nessa parada aí, tá ligado? Primeiro de tudo, tropa, pra gente fazer esses trampos aí meio que ilegal, tá ligado? A gente precisa comprar uma arma. Como vocês podem ver, a gente não tem arma nenhuma, mano. E a gente vai ter que fazer esse trampo com o nosso próprio carro, mano. E também a gente vai ter que tomar cuidado, tá ligado? Pra eles não localizar aí aonde a gente mora. Porque vocês podem ver, a gente mora aqui no subúrbio aqui, meu parceiro. Então, mano, o que a gente vai fazer? Pega, mano. Os caras aqui já tá meio bocudo mesmo, mano. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, tropa. Vamos ali na loja de arma, tá ligado? Vamos marcar aqui no GPS aqui, ó. Na loja de arma, pra gente comprar uma arma. O que a gente fez, mano? Fizemos vários trampos aí de entregador, tá ligado? Fizemos umas entregas aí e levantamos até que uma grana legal, tá ligado? Levantamos aí, acho que uns 10 mil e pouquinho, 12 mil reais. Eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que a gente levantou uns 10 mil aí e dá pra gente comprar nossa primeira arma. Por que, tropa? A gente precisa aí se armar porque o cara, Fiz, só dá a missão, só dá o trampo pra nós. E a gente tem que fazer essa parada aí, mano. E como a gente já tá entrando pro legal, a gente já vai avançando o sinal vermelho mesmo. Pra quê, Fiz? Pra nós não perder tempo. Vamos parar esse carro aqui, ó. Desse lado aqui mesmo, aqui, ó. Já era. Se liga o nosso carrão. Depois a gente vai ter que dar uma alterada nesse carro aqui, né, tropa? Porque não pode ficar andando desse jeito aqui, não. Descaracterizado, não. Vambora. Vamos lá, então. Dá uma olhada aqui nas armas aqui, Fiz. E vê o que que tem pra nós e o que que a gente consegue comprar com esses 10 mil aqui, mano. Vamos lá ver. É, vamos ver o que que a gente consegue comprar aqui, né, mano, né? Beleza, meu parceiro. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas armas que você tem aqui pra nós, tá ligado? A gente tem 10.248, mano. Mas a gente não pode gastar tudo isso daí, não. Porque a gente, depois, a gente tem que dar uma mexida no carro. Beleza, comprou uma pistola aqui, tá ligado? Comprou uma pistolinha mesmo. A gente tem que comprar umas munições, né, mano? Vamos comprar uma porrada aqui, Fiz. Porque a gente não sabe quantos caras a gente vai matar, certo? Beleza, compramos algumas munições aqui. 300 munições, vai. Também aqui, será que a gente compra um pente alongado? Vamos pôr um pente alongado. Porque, Fiz, isso aqui vai ser a nossa ferramenta de trabalho, tá ligado? Não precisa pôr lanterna, não. Mas o silenciador, Fiz, a gente precisa pôr. Colocamos aqui o silenciador. E agora a gente pode aí escolher a cor dela, tá ligado? Platinado, ó. Platinadona. Vamos colocar essa daqui mais top, né, tropa? Compramos aqui, então, tropa, a nossa primeira arma, tá ligado? E agora, o que a gente precisa fazer, mano? A gente precisa ligar pra aquele número, igual eu comentei pra vocês, mano. O que o Maiko passou pra nós, tá ligado? Se liga aqui no número aqui, ó. Vamos ligar aqui daqui mesmo, Fiz. Pode ver que a carinha do cara, Fiz, já é uma caveira, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue encontrar com ele. Pode crer. Vambora. Então a gente tem que ir até a localização que o cara mandou pra nós aqui no GPS, tá ligado? Então, minha tropinha, vai deixando um likezão pra nós aí. Vamos daquele jeito, mano. Vamos na calma. Porque a gente é iniciante, tá ligado? A gente nunca fez um trampo desse. Então a gente vai fazer junto essa fita, mano. Mas a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, tá ligado? Por quê? A gente não pode tomar nenhum tiro porque nós não tem colete. A gente tá disfarçado de morador mesmo. Disfarçado não, né? A gente é morador mesmo, Fiz. De favela, tá ligado? A gente é morador de bairro aí. Então, mano, vai ser um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Mais difícil deles reconhecer nós. Por quê, mano? Pelo que eu tô vendo aqui, tropa. Esses caras... É tudo criminoso, tá ligado? É tudo criminosão também. Então, eu não sei como que funciona, tá ligado? Eu não sei que tipo de trampo que é, mano. De tipo assim... Por que que esse cara pede pra gente matar, tá ligado? Comenta aqui embaixo que se você desconfia de por que que esse cara manda aí matar as pessoas, tá ligado? Eu só sei que ele paga uma boa grana, então a gente precisa tentar aí assassinar alguém primeiro. A gente precisa tentar aí, né? Derrubar alguém primeiro, tá ligado? Pra gente poder ver qual que é o valor que a gente consegue ganhar, né, mano? Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, tropa, a gente já tá chegando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa primeira missão, mano. Vamos ver como que funciona, véi. Ih, será que o cara tá parado ali, mano? Ixi, é tudo pelo celular, mano. Paramos o veículo. É tudo pelo celular mesmo, véi. Não tem erro, véi. O seu objetivo é uma mulher. Fique alerta. Ela é um membro de gangue. Ela é um membro de gangue. Ixi. Onde que vai ser essa... Ih, mano. Os caras são membro de gangue, tá ligado? E já tá aqui perto. Então vamos fazer o seguinte, tropa. Vamos pensar, tá ligado? Vamos dar uma passada e ver quem que é os caras primeiro, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui no mini mapa aqui, os caras tá aqui. Eu tô dando um rolê aqui, tá ligado? Ó. Vamos dar um rolêzinho aqui, suave. Ah. Achamos quem que é o alvo, tá ligado? O alvo é uma mina, mano. Primeira pessoa que vai matar é uma mina, tá ligado? Olha a situação. Mas a gente não pode meter bala aqui no meio dos outros, tá ligado? A gente precisa armar uma estratégia. Pode ver que eles falam aí, bala português, hein, mano? Ah, beleza. Vamos parar aqui mais ou menos, mano. Ixi, o Dura aqui também é outra gangue, tá ligado? Os caras de gangue. Se não é meter bala por aqui, fi. Vai sair tiro pra todo lado, mano. Então a gente tem que armar uma estratégia perfeita, velho. A gente não pode demorar também não, mano. Vambora. Pelo que eu tô vendo, eles tão dando um rolê aqui pro outro lado, tá ligado? Deixa eu ver. Onde que eles tão indo, mano? Pelo que eu tô vendo aqui, eles tão fazendo uma caminhada. Olha lá a mina, olha lá. Ih, a mina tá correndo, velho. Ah, o alvo tá sozinho, então, mano. Dura assim que a gente vai fazer. Vamos atrás do alvo aqui agora, fi. Ó, ó, ó. Matamos o alvo, fi. Consegui me matar? Boa, boa, boa. Beleza, metemos bala nela aqui mesmo, fi. Vambora, vambora. Será que a gente tem que matar todo mundo, mano? Vai ter que matar todo mundo agora, mano. Boa. Tô colocando o cara ali. Vai, vai, vai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, doido. Sai daqui. Tá maluco, mano? Você é louco, fi. O bagulho tá metendo bala mesmo, mano. Olha lá a tropa. Pô, não é fácil não. Os caras tá de fuzil, velho. Os caras tá de fuzil no bagulho. O cara tá de fuzil, tropa. Olha lá. Você é louco, fi. Vamos ter que armar um esquema melhor aqui, hein. Cadê? Nós não podemos ir embora sem terminar de matar os caras, não. Matamos um ali. Boa. Acertamos. Beleza. Acho que tem mais três pra nós matar aqui, hein. Toma cuidado aqui também, velho. Não pode morrer aqui, ó. Falta só mais um, mano. E depois nós vamos dar fuga. Falta só mais um e depois nós vamos dar fuga, tropa. Boa, 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 tropa. Conseguimos. Vamos embora. Nossa, agora a gente precisa dar fuga da polícia aqui, velho. Agora vai ser difícil, hein, mano. Caramba. Pelo primeiro dia, né, conseguiu matar todo mundo, velho. Vamos embora. Mas vai ser difícil definir a polícia aqui agora, hein. Vamos ver, minha tropa. Vamos ver. Deixa aquele likezão pra nós aí. Agora eu tô nervoso, hein. Nossa, ela vai trombar com a polícia aqui, velho. Olha os caras ali. Nossa, acabaram com o meu carro, tropa. Acabaram com o meu carro. Vamos ter que tentar despistar esses policiais aqui, mano. Será que a gente ganhou uma graninha ali? Já que eu nem vi, mano. Vamos ver. Agora a gente tem que despistar os caras, né. Vamos ver quanto que a gente ganhou nessa fita aí. Ai, ai, ai. Tá bem difícil pra andar aqui, tá ligado? Vai me esconder aqui, mano. Mas os caras estão no meu radar. Não é que a gente consegue ficar de boa aqui. Ih, já era, mano. O cara veio entrando aqui. Passou reto. Ixi. O cara me viu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, vai, ai, ai. Nossa, eu não posso tomar tiro não, mano. Meu Deus, já tomei muito tiro já. Vamos embora. Meu Deus, velho. É fuga, filho. Acabamos com o nosso carro. Eu sabia, velho, que a gente ia acabar com o nosso carro. Mas não tinha jeito, mano. Não tinha jeito, não tinha o que fazer. Sai fora, seu louco. Olha o outro louco aí. Vamos embora, velho. Vamos embora. O que mais negócio é o carro o quê, filho? Vamos nessa, tropa. A gente precisa fugir, mano. A gente precisa sair da visão das polícias agora. Vamos embora, mas tá difícil aqui, hein. Eu acho que tá mais difícil agora, hein. Os caras já estavam na bota desses manos ali já. E aí eles meteu bala neles, aí eles já vieram aproveitar e vieram atrás de nós, hein. Vamos dar a volta aqui de novo. E bugar a mente dos polícias, filho. E bugar a mente dos polícias. Beleza, não vai conseguir aqui, ó. Beleza, bugamos a mente dos polícias. Agora a gente vai sair fora, mano. Vamos embora, vamos embora. O carro mesmo com o pneu furado, ele tá andando, ó. Tá andando bem ainda. Vamos embora, vamos embora. Ali, ó. Daquele jeito. Beleza, agora precisa... Você entrar num morro aí, mano. Entrar num beco aí, tá ligado? Entrar num beco e despistar os caras, filho. Vamos lá pra nossa área. Vamos tentar chegar lá na nossa área. Porque lá eu acho que os caras não conseguem entrar, não, hein. Beleza, os caras estão bem longe de nós, mano. Mas a gente tá conseguindo, hein. Vamos virar aqui, ó. Vamos tentar ficar suave. Os caras estão vindo atrás ainda. A gente tem que descaracterizar o nosso carro, mano. Eu acho que os caras viram, né, quem que é nós. Deve estar no radar ainda. Mas vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos tentar chegar ali na oficina ali pra nós mudar a cor do nosso carro. Vamos embora. Dá uma reformada nele, né. Conseguimos aqui, tropa. Conseguimos aqui, hein. O que vocês acham? Beleza, conseguimos. Beleza, vambora. Agora a gente tem que ir numa oficina, mano. E tentar mudar a característica do nosso carro, tá ligado? Vamos chegar ali na oficina ali, tropa. Vamos chegar ali. Nossa, olha só o estado do nosso carro, mano. O que será que nós pegamos com o mano lá? Que eu nem consegui ver ainda. Ai, segura aí, doido. Tem uma noção disso aqui embaixo, tá? Vamos entrar aqui na oficina aqui, ó. E a gente consegue fazer a alteração no nosso carro, tá ligado? Vamos deixar ele numa cor mais escura, mano. Uma cor mais preta. E daí você tá ligado. E daí você tá ligado. Olha só a situação que ficou o nosso carro, tropa. Deixa o likezão aí, mano. Olha só isso aqui. Consertar o carro. 400 conto. Por isso que nós tínhamos que guardar. Olha, ganhamos uma grana boa, mano. Ganhamos... Ganhamos... A gente tava com quantos? 7 mil? Ganhamos 20 mil, mano. 20 mil, tropa. Pra nós... Pra nós... Fazer aquela missão daqueles caras, fi. Matar eles, fi. Vamos mudar a cor do nosso carro aqui. E pra uma próxima missão. Tá ligado? Será que a gente consegue blindar ele, mano? Pelo menos? Vamos pôr uma blindagem aqui nele. 40% de blindagem, vai. E depois a gente vem melhorando aqui o nosso carro, mano. Capu... Não. Vamos fazer coisa que a gente... Que a gente precisa, tá ligado? Vamos dar uma turbinada nele. Nossa, é muito caro, mano. De boa mesmo. Olha, já até amanheceu, velho. Já até amanheceu, tropa. Olha só como é que ficou o nosso carro, mano. Isso aqui vai ser o carro de bandido mesmo. Então, pra nós começar, tropa. Pra nós começar esse trampo. A gente... A gente até que foi bem aí no primeiro dia, né, mano? No primeiro dia a gente foi bem, tá ligado? Mas o que que a gente vai ter que fazer agora? Vamos pensar, mano. A gente vai ter que trocar de roupa, tá ligado? Vamos ali na loja de roupa. A gente vai trocar de roupa. Vamos colocar uma roupa mais discreta, certo? Pra gente ficar fora do alvo da polícia, tá ligado? Vamos, marcamos aqui no GPS a lojinha de roupa, tá ligado? Vamos dar uma alterada no nosso visual, tropa. Por quê, mano? A gente não pode ficar andando igual mulombeta aí pra rua, tá ligado? Eita, pega. Tomar cuidado que a gente acabou de pintar o carro aqui. Olha só como é que tá bonitão. Beleza. Vamos dar uma mudada aqui, daquele jeito. Vamos parar aqui pra nós comprar uma roupinha aqui, né, mano? Tá alterada na nossa cara. Beleza, paramos aqui, ó. Aquele jeitão maroto. É isso. Bora aqui, bora. Olha só. Tudo maluco, filho. Vamos fechar a porta pro carro aqui. Deixar o carro ligado. Vamos guardar a máquina, mano. Como é que ele vai entrar na loja aqui com a arma? Beleza, ó. Vamos dar uma olhada aqui, nas camisas. Qual é o estilo de roupa, mano? Tô gostando dessa aqui não, hein, mano. Aqui, ó. Vamos usar tipo... Como é que eu posso dizer? Tipo universitário, mano. Universitário aí, tá ligado? Vamos colocar roupinha nele aqui. De universitário, tá ligado? Bem padrãozão mesmo. Naquele pique aqui, ó. Moleque estudioso. Papum. Cadê as bermudas, dona? Cadê as bermudas aí pra nós? Aqui, ó. Jeans. Cadê, ó. É isso. Aqui, ó. Beleza. Universitário. Né? Vamos dar uma descaracterizada hoje, pelo menos. Pra nós, né? Se trombar com a polícia, filho. Vocês tá ligado como é que é, né, mano? Não é isso ficar suave. Vamos pôr um tenizinho aqui, ó. Um pretinho aqui. Um vermelho pra combinar aqui com a camiseta. E o boné? Já era, filho. Tamo como? Disfarçado. Beleza. Já tamo disfarçado. Valeu, hein, dona. Valeu. Tamo junto. Bom, galera. Pela primeira missão nossa, tá ligado? Até que a gente saiu bem, tá ligado? E agora, o que a gente tem que fazer, mano? Vamos guardar o nosso carro aqui, a partir de hoje, dentro da garagem, mano. Deixar ele guardadinho aqui, daquele jeitão maroto. Guardamos o nosso carro aqui, tropa. E a questão é... Será que a gente leva jeito pra fazer esse tipo de trampo aí, né, galera? Será que a gente consegue fazer? Comenta aqui embaixo aqui agora, tropa. O que a gente pode fazer no próximo episódio, tá ligado? Por quê, mano? A gente deu uma disfarçada aqui, ó. Colocamos uma roupa de garotinho estudioso, tá ligado? Mas ninguém sabe que não é armado. Olha só nossa arma aqui, ó. Se liga, primeira pessoa. Olha só como é que ela ficou, tá ligado? Tá uma mira boa. Mas a gente tem que guardar aqui, porque a gente não pode dar bala pra ninguém, tá ligado? Aqui o bairro onde a gente mora, mano, é um bairro mais perigoso, tá ligado? Um bairro bem perigoso, então... É bem difícil colar a polícia pra cá, tá ligado? Mas é o seguinte, tropa. Deixa aquele likezão aqui pra fortalecer. E bora aí até o segundo episódio, demorou? Tamo junto. E vamos que vamos aí pra nossa saga de assassino de aluguel, né, meu parceiro? Daquele jeito. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho